E este é o... Quem Sou Eu! O programa onde toda coisa pequena faz parte de algo... maior! O Quem Sou Eu é um jogo. Um jogo de adivinhar. Eu dou a vocês três pistas e vocês tentem adivinhar qual animal eu sou. Certo? Prontos pra jogar? Quem Sou Eu! Aqui vai a pista número um. Eu tenho uma cauda longa com um monte de pelos na ponta dela. Esse monte de pelos é muito mais espesso do que o cabelo humano. E eu o uso para fujentar as moscas que ficam zumbindo perto do meu bumbum. Tchau, moscas! Tchau! Ah, se melhorou. Então, vocês sabem que animal eu sou? Não? Tudo bem. Aqui vai a pista número dois. Quem Sou Eu! Os meus pés especiais se chamam cascos. E eles são muito, muito grandes. Os meus grandes cascos me ajudam a manter o equilíbrio para eu não tropeçar quando ando ou corro. Vejam os meus pés especiais. Ah, eu estou bem. Voltando ao jogo. Certo. Quem adivinha que animal eu sou? Não? Eu vou dar mais uma pista. Aqui vai a pista número três. Quem Sou Eu! Eu tenho manchas marrons grandes por todo o meu corpo. Elas ajudam a me esconder entre as árvores e os arbustos à minha volta, para que vocês não possam me ver. E também dá para saber a minha idade pela cor das minhas manchas. Quanto mais escuras elas são, mais velha eu sou. Eu acho que as minhas manchas parecem mais escuras hoje. Isso quer dizer que estão ficando mais velha. Vocês podem me dizer que animal eu sou? Eu sou uma girafa. Uma girafa muito alta mesmo, com muitas manchas. Foi o que vocês adivinharam? Muito bem. Aproveitem para dar uma boa olhada. Vocês sabiam que as manchas das girafas são como as suas impressões digitais? Isso quer dizer que as manchas de cada girafa são diferentes. E as girafas são os maiores animais do mundo. Agora, eu sou o animal mais alto aqui dentro. Isso foi divertido. Obrigada por brincar de quem sou eu. A gente se vê. Obrigada. 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 Obrigada.